151 pessoas foram presas em uma operação contra abuso sexual de mulheres e crianças em Goiás. A operação contou com a participação de mais de 900 policiais em todo o estado e teve duração de 4 dias. No total foram presos 150 homens e uma mulher. Ela aliciava adolescentes, é um caso de 2009, e a prisão foi efetuada pela equipe da DPCA de Aparecida de Goiânia, ontem, dando cumprimento ao mandado de prisão dessa mulher. Entre os presos estão homens acusados de abusar de namoradas, filhos, enteados e netos. De acordo com a polícia, alguns já eram condenados pela justiça. Eles conseguiram progressão de regime, mas voltaram a cometer os mesmos crimes. 151 estupradores e estupradores de vulneráveis que foram retirados de circulação. Chamou a atenção, sim, uma grande parte, cerca de 37 deles, já possuíam condenação na justiça.